Esses livros aqui, irmãos, são livros fáceis de ler, principalmente do pastor Anísio, do pastor Marcelo, porque eles são livros originados de pregações. Então, você compra aí, já tem um livro de igreja, você vai perceber aqui alguns capítulos que falam de pregações que nós já tivemos aqui na vida da igreja. E os outros livros seguem, seguem o mesmo fluxo. Então, escolhemos o fáceis de leitura, com verdades espirituais, com valores e princípios do reino de Deus, que com certeza vão encorajar você, vão fortalecer você e vão consolidar você como um vencedor. Amém? Olha para quem está do seu lado e pergunte se ele é vencedor. Você é vencedor? Não é vencedor. No começo do ano fizeram essa pergunta para quatro times da Série A do Campeonato Brasileiro. Só que eles vão acordar a manhã de manhã na Série B. Então, só falar do ministro da caminhada do Resolve. Tem que se manter como vencedor e tem que chegar no final aprovado. Amém! Então, estou falando de você? Amém! Estou falando de você? Amém! Você vai chegar no final aprovado? Amém! Olha para quem está do seu lado e diga assim, vou chegar no final aprovado. Amém! Os livros vão estar julgados nesse sentido. Amém! Amém! Vamos ver o Emmanuel Luiz. Boa noite. O Emmanuel Luiz começa agora. O Emmanuel Luiz começa agora. Graças e fortes igreja em Amorão. Para mim foi um motivo de muita alegria conhecê-los e poder participar desse tempo profético aqui na vida da igreja de Emmanuel. Eu creio que é só o começo do que a gente tem para fazer. E nós que estamos lá na Zanga, estaremos orando por vocês. Nós temos uma parceria muito forte. E eu quero deixar aqui também um abraço para vocês. Muito obrigado. Obrigado pelo amor, pelo carinho de vocês. Pastor, com abração, pessoal, muito obrigado. Pastor Maurício, pastor Ameida, que Deus possa continuar abençoando o ministério de vocês. No rumo, há da liceia. Deus nos abençoe. Pastor, qual é o propósito dessa tarde que nós tivemos hoje? Nós queremos que isso veio do coração de Deus, mas nós queremos saber também do seu coração. Ameida, o propósito realmente é formar com essas crianças, pela fraternidade delas, no compromisso que elas têm na Ucicelas, do Mundo Kids. E poder ver, mais uma vez, a igreja unida no mundo do propósito, a toda liderança. Eu quero agradecer aqui, em particular, a todos os irmãos que se empenharam, ao Chai, que está indo ajudando na produção das brincadeiras com os kids. E eu creio aos pais, né, que vieram, que vão aparecer, vão responderam. Eu creio que era isso que nós queríamos. E eu tenho certeza que atingimos o alvo, atingimos o propósito. Amém, agora é isso. Estamos aqui com o Chai, ele foi um dos responsáveis pela coordenação da GICAM. Quero saber de você, Chai. O que você sentiu das crianças e o que você sentiu também nesse momento? Amém. Foi um tema muito gostoso que a gente pode viver aqui. Foi algo diferente dos Mundo Kids, né, então elas puderam vir aqui pra brincar, sem precisar decorar um versículo, enfim, foi algo fora do habitual, né. Teve mais ou menos 150 crianças aqui, então foi algo tremendo, assim, da parte de Deus, né. Nós tivemos várias brincadeiras de descobrir o valor que custa alguma coisa, em mim, as vidas, a constância das cadeiras. E o tão guardado por eles, que foi feito, foi falado até do Manoel Neus, que foi o quarto da cara. Ele está aqui na cara por mim, que é grande! Amados irmãos, velhas dos colegas chegando, crianças em casa, estamos de muita diversão na nossa livraria pra eles, né, nós? Temos quebra-feitas, jogos de domino, livros pra coluna livre, irmãos, e para os maiores, as agendas 2015, das nossas alocações. Nossas agendas estão valendo de R$ 23,25 a R$ 25,00, amados. Vocês não podem perder! Em forma das Antragas, as inscrições, como o curso de maturidade do Espírito e o curso de veo, naturês. A inscrição é VIP, filho. Não se esqueça! Irmãos, no dia 20 de novembro, nós teremos um debate no Negreta Emanuel. Será essas 17 horas. Você e a tua célula não podem perder. Libertação! Irmãos, estou aqui com a semana que está planejando e nos calará uma vez das oito horas de adoração que acontecerá no dia 24, das 10 das justificórias, aqui no prédio da igreja, lá no ar. Irmão, o que nos espera para esse dia 24? Amém, Ricardo! Todas as igrejas estão convocadas, deve ser aqui em Curitiba, mas nós esperamos todos e todas as igrejas. O que nos espera é muito a vida de Deus, muita presença de Deus, queremos buscar a presença de Deus juntos, celebrar, agradecer a Deus por todos os feitos que tivermos esse ano com a igreja. Então, não perca, esteja junto conosco, vamos cantar muito, vamos celebrar muito, vamos ter muita música, vamos ter algumas palavras breves. Então, celebre junto com a sua família espiritual também esse dia, esse dia gostoso que eu tenho de fato. Se você não puder estar aqui às oito horas, venha, nem que seja de manhã ou à tarde, mas esteja aqui no tempo conosco, vamos ter uma mesa de frutas também, um suquinho para quem estiver aqui o dia inteiro. Vai ser muito gostoso, então fica o meu convite e a glória de Deus vai estar aqui. Temos uma enquete no Facebook também, se você quer sugerir uma música, sugira lá no Facebook, nos comentários, vamos ver o que não pode faltar nos leitórios de adoração, que a gente vai celebrar juntos com as músicas que vocês sugerirem também. Amém? Amém? Amém. 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 Você pode fechar as suas horas. Senhor, nós queremos ter esses 15 minutos aqui ainda mais intensos. Nós queremos ouvir sobre o que a ceia nos relembra. Nós somos totalmente avessos da religiosidade a seguirmos meros rituais onde não há manifestação na presença do Senhor. Por isso, nós não queremos simplesmente nos encontrar na celebração. Simplesmente nós não queremos nos encontrar e pegar um pedaço de pão e um pouco de suco de uva. O que nós queremos é a realidade espiritual, o estado do coração do Senhor, quando o Senhor deixou essa ordem para a igreja, que a igreja deveria celebrar regularmente a ceia. Amém. Que essa verdade espiritual seja aprofundada no nosso coração agora, seja aprofundada durante a semana e nós teremos uma ceia que mude a nossa história. tenhamos a confirmação disso, nosso encontro das células nesse próximo sábado. Essa é uma hora de salvação por nós individualmente e por todos aqueles que fazem parte da vida da igreja em nome de Jesus. Amém. que a ceia nos relembra. Jesus tinha algo em mente quando ele disse que a ceia deveria ser celebrada regularmente e o que eles tinham em mente era que o cerimorial, aquele ritual, aquele momento ali fosse feito em memória dele. Por isso eu quero pensar com você o que a ceia nos relembra. 1 Coríntios 11, 24 e 25 tem essa expressão façam isto em memória de mim. Quer dizer, em minha memória. então toda vez que nós celebramos a ceia pensamos a respeito da ceia é um tempo de nós nos lembrarmos de Jesus e os seus ensinamentos. Por isso nós podemos dizer com absoluta tranquilidade Jesus quer nos ensinar quando nós celebramos a ceia. Olha para quem está no seu ar e diz Jesus quer ensinar você hoje. Eu quero convidar você a ceia passos. Passou? Passou? Você entendiou? Agora para mim. Quero ler com você o Evangelho de Mateus, capítulo 26, 26 a 30 Hoje, particularmente, você não precisa olhar aí na Bíblia Quero que você lê aqui para a gente ganhar tempo Nós vamos ler de novo, está com a garganta no outro? Amém! Então vamos ler juntos, Mateus 26, 26 a 30 Enquanto a família tomou Jesus um pão e abençoou o partido E o deu aos seus discípulos, dizendo Tomar e comer, isto é o futuro A seguir, tomou o cais e tendo dado graças O deu aos discípulos, dizendo Beber, beber todos Porque isto é o meu sangue O sangue da nova aliança É o amado de favor de muitos Para a demissão dos pecados E digo-vos que desta hora em diante Não beberei esse fruto da videia Até aquele dia em que o rei beber Novo, convosco, no reino de meu Pai Amém! O que Jesus quer nos relembrar? Jesus quer nos relembrar Coisas muito profundas Realidades espirituais Valores e princípios do reino de Deus Quando nós celebramos a seia E eu faço questão de ler esse último É, esse último texto Que é o versículo 30 com você Por quê? Porque a seia Ela não diz respeito Única e exclusivamente Ao momento que você a celebra Ela diz respeito A toda a sua vida Depois da celebração da ceia O que aconteceu? Vamos ler juntos? E ter cantado o índio Saíram do Pai do Monte Da sua igreja O que Jesus quer nos relembrar Nessa noite? Jesus quer nos relembrar Que nós devemos sempre Render ações de graças Jesus quando ele pega o pão Jesus quando ele pega o cálice Usa-se duas expressões no português Uma delas é abençoando E a outra expressão deu graças E elas são duas palavras no original Grego Diferentes Mas elas se completam Então toda vez que você pegar o pão Toda vez que você pegar o cálice O que Jesus quer É que você renda ações de graças a ele Uma dessas ações de graças Que está descrito Traduzido como Abençoando O texto que nós lemos É louvar Celebrar com louvores E o termo grego É o que dá origem ao substantivo Elogio Então quando você pega o pão E você vai participar da ceia É uma oportunidade de você Elogiar ao Senhor Render graças é elogiar Quando Jesus pega o pão E ele abençoa aquele pão Ele está dizendo Senhor Tu és bom Tu és maravilhoso Os teus planos se cumprem Qual era o plano de Deus se cumprir? Para onde que ele ia? Para onde? Para a cruz E ele está louvando a Deus Por quê? Porque o corpo dele seria apresentado Em sacrifício Para que houver salvação Na minha vida e na sua vida Aí tem gente que só tem De ação de graça Quando a coisa está bem resolvidinha Está tudo resolvido Tem dinheiro na conta Todo mundo está respondendo Vai multiplicar células Já tem líder Líder em treinamento Líder do líder Do líder em treinamento Aí Quando tem que ir para a cruz Já não vem de graça Aí eu vou render graça Se a oração de cura Me curar Se não curar Eu vou murmurar Eu vou reclamar Na ceia Quer as coisas aconteçam Do nosso jeito ou não Que Jesus quer nos relembrar Que sempre nós devemos render As suas de graça Teremos a elogiar Teremos dizer Adorei no meu corpo Mas o Senhor me deu O Senhor me deu Mas o outro termo Fala de Ser grato Sentir gratidão E as vezes Na nova versão internacional Está escrito Agradecer E eu creio que esse verbo Ele não expressa bem A realidade O que Jesus espera Quando nós rendemos Graças a Deus Sentir gratidão Não apenas agradecer Não apenas dizer obrigado Mas é algo profundo Dentro de mim Que me leva a agradecer Agradecer pelo que? Pelo que nós agradecemos na ceia? Pelo que? O que mais? O que mais? Primeira salvação O que mais? Perdão dos pecados O que mais? O que mais? O que mais? Pera só Por isso que a gente tem que ensinar Porque na ceia Tem meia dúzia Ligado Dando Dando opinião De repente nós estamos Celebrando a ceia E não sabemos O que celebramos Então eu quero perguntar Para você Porque a gente sente Uma gratidão explodindo Dentro de nós Nascei Por que? Pela Salvação Pelo perdão dos pecados Pela salvação O que mais? Pela cura Pela libertação O que mais? Pela prosperidade O amor de Cristo por nós Agora veja só Agora não tem meia dúzia Agora tem três dúzia Mas nós estamos em 250 Eu vou perguntar de novo Tá bom? Por que a gente Sente uma gratidão enorme No coração Quando a gente celebra a ceia? Pela Fala pra quem? No celular Repete de novo Ó Tô se agradecendo Por causa disso Vamos ver Fala pra ele Fala pra ele Irmão, aquilo que a gente não confessa Não é nosso Você entendeu? Então o cara torce Por um time de flutebol Aí ele pega Ele pega Tem um time Que é o adversário dele Ok? Aí ele fala que tipo Torce por time A Aí ele vai lá e compra Uma camisa do time B Ele tá confessando Que ele torce por time A? Não Então as verdades espirituais Não precisam ser faladas Você entendeu? Elas precisam confessar Verbalizar Zoralizar Isso só não é suficiente Você tem que manifestá-lo Mas começa quando você Confessa Eu vou te ajudar mais uma vez Porque nós sentimos Uma enorme gratidão Quando nós participamos da ceia É isso aí Glória a Deus Há motivos que sobram Pra gente render ações de graças Continuamente ao Senhor Amém Senhor, agora Amém Uma salva de palmas Saúde Não entre ansiosos Por coisa alguma Mas em tudo Preparação E súplicas E com Ação de graças Ah Apresente seus pedidos A Deus E a paz de Deus Que excede Todo entendimento Guardará o coração E a mente de vocês Em Cristo Jesus Vai a referência Então veja só Agora você entendeu Que depois de toda a oração Nós batemos o pau Amém Porque nós estamos rendendo Ações de graças ao Senhor Nós queremos que Ele ouviu A nossa oração Nós queremos que na sua infinita Graça e bondade Ele nos dê o privilégio De termos o Espírito Que nos conduz A orarmos a vontade dEle E se oramos de acordo Com a vontade dEle Aquilo que oramos Se cumpre Amém Você entendeu Amém Coração e súplica Quer dizer o que Ação de graças Bate em quem está no salário Ação de graças Ação de graças Agora Sabe o que eu achei Sabe o que eu achei interessante Em Colossenses Em 1 Coríntios Paulo Paulo Ele diz Que ele dava graças Pelas duas igrejas Pelos irmãos Das duas igrejas Então vamos ler O primeiro texto Só o primeiro Só o primeiro e o segundo Sempre agradecemos a Deus O Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Quanto antes Por nós temos Por você Agora olha a razão Pois temos ouvido Falar a fé Que vocês têm Em Cristo Jesus E do amor Que tem Por todos os santos Colossenses 1 3 4 Olha só Aí você ouve notícias A respeito da igreja em Colossos O que eles estavam fazendo Eles eram gente cheia de fé Eles eram um povo que se amava Aí Paulo escreveu Sobre a igreja de Corinto Diz a mesma coisa Só que a razão Não é a mesma Vamos ler Sempre Você vai olhar a igreja de Corinto Os irmãos estavam se matando na cena Os irmãos tinham Tinham Clubinhos dentro da igreja Um se considerava melhor do que o outro Tinha gente que não era disciplinada ainda Estava fazendo barbaridade E não era disciplinada Aí Paulo Está rendendo ações de graças a Deus Por uma igreja Onde tinha amor Tinha fé Tinha a presença de Deus Pela outra Ele está agradecendo também Aí a sua célula Por aquelas Os irmãos não são daqueles que rompem Você está esperando o que Para render ações de graças Pela sua célula Que não rompe Que ela rompe Mas daí não tem graça Mas já rompeu Bom Deus é você orar Quando ela não rompe Não tem vida de treinamento Tanto tem gente Para consagrar Tanto tem gente Para fim de responder Aí você tem ações de graças Aí sabe o que Deus faz? A paz de Deus recebe A todo entendimento Guarda o seu coração E a sua mente Em Cristo Jesus Amém Olha para o seu irmão E fala Irmão Se só vem ações de graças Não está tudo bem O que a ceia nos relembra? O que a ceia nos relembra? O que a ceia nos relembra? De sempre prendermos A só de graças Agora a ceia também nos relembra De Do poder da mensagem da cruz Olha só Jesus diz É Através do apóstolo Paulo Para a igreja Que Sempre que nós celebrarmos a ceia Nós estamos Anunciando a morte de Jesus Até que ele venha O poder da mensagem da cruz É Jesus Morreu Pelos seus pecados Ok E ele nasceu E ele morreu Para que? Para que nós também Morrêssemos Alguém aqui já morreu Com Cristo Jesus? Talvez Olha para quem está do seu lado Se apresente como um morto Eu sou um morto Eu sou um morto Eu sou um morto O poder da mensagem da cruz É Eu não tenho vontade própria A minha vontade É a vontade do meu Senhor Eu morri Para mim mesmo Você entendeu? Aí não tem divisão Não tem confusão Por quê? Porque todo mundo morreu para si E agora vive para ele Vive o quê? A boa Agradável E perfeita A vontade dele Você entendeu? Então por que tem confusão? Por quê? Tem gente que não descobriu Que a ceia fala sobre morrer Fala sobre cruz Olha o que Paulo escreve Falando sobre Jesus E o impacto dele Da nossa vida E ele diz Fui crucificado Com Cristo Quer dizer Eu morri Não sei se você sabia Mas sempre o que eu estava Sentindo Morri Agora Assim já não sou eu quem vivo Quem vive dentro de você agora? Eu vive a vida sua agora Quem? Eu vivo Então olha Olha o que o morto Agora o dinheiro Porque o morto está no seu lado Estou vendo o filho Não é isso? Jesus é a vida Mas Cristo vive onde? 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 Dentro de mim Nas minhas entranhas Dentro de mim Você que já nasceu de novo Com bastante delicadeza Foi dentro de mim Dentro de mim É isso que a gente celebra na ceia Ele não é uma coisa Ele não está pregado Ele não está morto Ele ressuscitou Ele mora dentro de nós Amém E aí Isso Vai gerar um estilo de vida Amém Ele mesmo diz Qual é o estilo de vida Se alguém quiser acompanhar Não é necessário Marido Olha para a sua esposa Ela vai dizer para você Mede-se a si mesmo Mede-se a si mesmo Tome diariamente a sua cruz Aí o que fizeram? Pegaram dois topos de pau Quanto mais pesado melhor Puseram nas costas E aí ficam andando Dois quilômetros Três quilômetros Quatro quilômetros Por quê? Porque entenderam Que é tomar essa cruz Tem crente que parece Aquela É iria Não Arde? Aquela iria Não é iria É? O que ele fala? Para aí O que ele fala? O céu Todo mundo sabe Por exemplo O que ele fala? O céu O céu Só que ele fala? O céu Tem alguém Tem alguém Tem alguém Um crente perto de você Que fala assim? Não? Tem certeza? Tem certeza? É, porque quando nós estávamos cantando Há alguns minutos atrás Antes de eu chamar a atenção Parecia o Guarda Depois você acordou Aí você acordou Você cantou Como Alguém que realmente Nasceu de novo Agora olha só Com Mediadamente o quê? Sim Tem gente querendo seguir Jesus E não está tomando a cruz O que é a cruz, irmão? A vontade de Deus E como que é falar? Isso aqui é armadilha, hein? Porque é a vontade de Deus Então por que você não faz ela de uma vez? Porque você tem que resistir Já sabe que amaziamento é a vontade de Deus Caça de uma vez Agora Se você chegou à conclusão Que não é a vontade de Deus Você casar Então Separa Agora Não vive mais armaziado Por quê? Porque Toda intimidade sexual Desfrutada Fora do casamento É Pecado A vontade de Deus Como que é? Boa Perfeita É caralho Pergunta para o seu irmão Você é inteligente? Sim Tem alguém aqui que disse não? Só para saber Tem alguma aqui que disse não? Não, não sou Então Todo mundo diz que é inteligente, né? Então Eu disse para ele Mas a vontade de Deus É boa Por que ele é deputado Sim Então O que de Jesus que nós devem nascer? Primeiros Sempre Isso Agora O que Jesus quer nos relembrar também Jesus quer nos relembrar Do perdão de todos Dos meus pecados E deixa a boca Todos Não ficou nenhum de fora Nem os de hoje Nem os de amanhã Não seja safado E ficar prenequitando o pecado Mas Provavelmente a gente vai pecar Vai Vai ou não vai? Então Esses também estão pagos Aí tem gente que não avança Por quê? Porque pecou Um, 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 uma semana que vem Agora, na cruz Na cruz Jesus pagou o preço Pronto Pronto A gente vai se ver Com o inimigo de fora Olha para o seu origem De nenhum Ficou de fora E olha o que fala Aí a gente usa alguns termos Né? Alguns termos É teológicos assim, remissão. Cara, você fala remissão conversando em casa? Eu não consigo esse termo. Eu sou casado em 1983, eu não consigo esse termo de remissão, que é o que é, os nossos filhos, esses que a gente colocando. Deixa eu explicar pra você o que é remissão. Começamos isso aqui, ó. Livramento de escravidão de prisão. Isso é remissão. Se era prisioneiro, se era escravo, Jesus, através da cruz, pelo sacrifício da cruz, Ele não virou da escravidão e da prisão. Fala pra quem tá do seu lado, hein. Vigou de ser escravo. Mas é mais profundo do que isso. Por quê? Porque quando Jesus fala de remissão dos pecados, de perdão dos pecados, é como se você nunca tivesse pecado. Você entendeu isso? Olha pra quem tá do seu lado e pergunta. Você entendeu mesmo? Entendeu. Então por que você não decidiu ser livre de uma célula? Pergunta pra ele. Viva acusado. Viva o coração apertado. Por quê? Porque é pecador. Que pecou. Todos os seus pecados foram pagos pelo sacrifício de Jesus na cruz. O que Deus fala pra você, Ele não vê mais o pecado. Ele vê o sangue. E o sangue é o preço da nova aliança. Essa nova aliança não é pelo cumprimento de regras. É pela graça. Você entendeu? A graça é a favor e merecido. O que você merecia mesmo era o quê? A morte. Não é uma morte de nada. Era um inferno. Para o que você merecia. Um inferno. Aí de graça, o que o Senhor deu pra você? A vida eterna. A nova vida. A prosperidade. O livramento. A cura. A libertação. A felicidade. Aleluia. Olha aí. Olha a libertação de fé que você vai fazer comigo. Quando vocês estavam mortos em pecado, nas incuncisões da sua carne, Deus nos dirigiu como Cristo. Ele nos perdoou. E todas as transgressões. Aleluia. Nós perdoou a escrita da dita, que consistia em orçanças, que nos deram a tocar. Ele a revolveu, pegando a luz, e tendo despojado os poderes e as solidariedades, e eles eles nos esperaram o mundo, triunfando sobre eles na cruz, ou seis, dois, três, a quinze. A última coisa que o Senhor quer nos lembrar, nasceu, é da obra geracional, da qual passo a fazer parte. Sabe, você quando nasce de novo, você não tem uma nova religião, você não frequenta meramente um outro lugar, você passa a fazer parte de uma obra geracional. Que obra geracional é essa? O mesmo milagre que Deus operou na sua vida, a mesma cura, a mesma libertação, a sua casa vai experimentar. Os filhos vão experimentar, as crianças vão experimentar, os mais novos que você vão experimentar. Essa é a obra geracional. Jesus disse para os discípulos, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu convivei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim do esquema. E que é isso? É a obra geracional. Quando nós convidamos você para ir para o encontro, quando nós convidamos você para ir para uma seda, quando nós convidamos você para conhecer o Jesus que mora dentro de nós, quando nós convidamos você a deixar para trás o vício, a deixar para trás a passividade, o conformismo, nós estamos falando daquilo que Cristo operou na nossa vida. E se Ele operou na nossa vida, Ele pode operar na sua vida. E nós não retemos isso. Nós temos um coração para anunciar para a nossa geração e para as próximas que virão. Por quê? Porque esse é o desejo de Jesus, não retenha nada de graça recebeu, de graça dê. Isso não é de agora. Deus falando através do salmista diz que Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem a quem? Aos seus filhos, a próxima geração, de modo que a geração seguinte a conhecesse e também os filhos que ainda nasceriam e eles por sua vez contassem aos seus próprios filhos. Por isso que eu e você devemos ter vergonha de usar a pulseira branca. Eu tenho vergonha de usar a pulseira branca. Eu tenho chorado diante de Deus e envergonhado. Por quê? Porque eu quero que outras pessoas tenham a mesma experiência com Jesus que eu tive há 19 anos atrás. A mesma. Eu quero porque essa é a vontade de Deus. Amém. Amém. Então me envergonha. Isso é motivo de vergonha para mim. E deve ser motivo de vergonha para você também. Por quê? Porque nós estamos numa competição? Não. É porque tem gente que está perto de você que não desfruta da liberdade. Gente que está perto de mim que não desfruta da liberdade. Porque de repente eu e você temos sido acanhados. e não anunciamos simplesmente aquilo que aconteceu com você como um poder para libertar as vidas da escravidão do que nós próprios cremos. Espírito de Deus é o Espírito de ousadia. Amém. E o ano de 2015 para a Igreja Emanuel é o ano da ousadia. Amém. Se você já viu coisas estranhas acontecerem aqui em termos de ousadia deixa eu dizer para você você não viu nada. Dizem que a Igreja Emanuel Lá do Caio, do Egito um país que é ruína as regiões sendo atingidas por Evangelo por gente que se abrir a boca e confessar Jesus, morre morre esse povo não pode falar sabe o que eles fazem? oram jejuam, choram há 44 anos atrás Deus deu uma visão para um desses pastores 44 anos atrás ele era um menino ainda de que todo o Egito se renderia ao nome de Jesus e hoje tem regiões em que cerca de um milhão escute bem um milhão de muçulmanos deixou a fé islâmica e hoje conhece o Jesus de milho e de milho e de milho e de milho por causa da um dos pastores a própria vida pode tirar a minha vida mas não vai ser reconhecido é esse nível de ousadia que nós vamos experimentar em 2015 se você tem coragem para experimentar isso comigo em 2015 olha só o que o Senhor vai fazer e também os filhos que ainda nasceriam e eles por sua vez contassem aos seus próprios filhos então eles forão a confiança em Deus não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos eles não serão como seus antepassados obstinados e rebeldes povo de coração desleal para com Deus gente de espírito e infiel não serão como eu e você durante muitos anos na nossa vida coração crescido para Deus gente infiel eles serão o que nós somos hoje multiplicado pelo poder de Deus você crê nisso? amém gente boa nós vamos relembrar todas essas coisas na celebração quem vai desfrutar da celebração? todos aqui agora do pão e do cálice somente aqueles que já confessam a fé cristã a fé genuína de Jesus Cristo como seu salvador e Senhor e que por isso já descerá a salão de batismo então todos nós vamos nos relembrar vamos celebrar mas o pão e o cálice o pão e o cálice para você que ainda não se batizou para você que ainda não confessou a Jesus não chegou o seu tempo ainda mas você pode celebrar conosco nós queremos que você seja conosco você pode ficar em pé em nome de Jesus não desvia a sua atenção não desvia procura relembrar as coisas que o Senhor falou conosco que nós devemos relembrar nessa noite relembre e comece a orar agradecendo ao Senhor é isso que nós vamos celebrar hoje a remissão dos nossos pecados em Cristo Jesus somos relembrados pelo Espírito de Deus e por isso rendemos ações de graças a Ele lembramos um pouquinho da cruz que nos libertou éramos escravos e agora somos livres que nos abençoe que nos abençoe que nos abençoe que nos abençoe Este é o extremo de Deus que lembrar Que Deus que foi perdonado De todos os seus pecados Ele tem sido ridimido Amor furioso De quem sou e bem Feito dependente de sua Misericórdia Nós vamos anunciando Este recorte Eu não percebo as dores Por causa da glória Eu vejo então A beleza em ti Eu aberto Sentes comigo Deus Me dá Ele me ama Ele me ama Ele me ama Ele me ama Você nunca experimentou esse amor Nessa noite Você não ouve Jesus Combinando você para experimentar O amor brilhante Você já ouviu falar sobre Jesus Muitas vezes Mas hoje Hoje você entendeu o amor dele Você quer se entregar Hoje em dia esse amor Você quer fazer isso? Então saia do seu lugar e venha pra cá Nós queremos orar por você Se você não consegue Pede pra alguém te trazer Pede pra alguém te trazer A igreja continua cantando Os céus e a terra Se encontram Meu coração é doado E grande Eu não perco O meu Deus nem talento Quando eu me venho E ele te ama Tanto te ama Tanto te ama Tanto ele ama Tanto te ama Tanto te ama Tanto te ama Tanto te ama As crianças vão me dar Tanto você A possibilidade de uma obra Giracional Uma obra giracional Aquilo que atingiu o seu coração Sendo anunciado Sendo anunciado Para o outro Algumas pessoas Algumas pessoas estão Estão hoje Seguindo ouvidos Pelo amor de Deus Que é em Cristo Jesus Por isso Por isso eles decidem Decidem Morrer Eles decidem Se deixar pra ir pela cruz Eles morrem Mas ao mesmo tempo que morrem Eles nascem de novo Porque a partir de agora Que lá vem Jesus Cristo O Espírito Santo de Deus Habita dentro dele Sabe por que? Tudo por causa do amor a Deus Tudo por causa do amor a Deus Você vai sair do seu lugar Você que já nasceu de novo Você que já desceu as águas do batismo O mais rapidamente possível Você vai pegar o cálice Vai pegar o pão Os irmãos que tomaram a decisão De vir à frente Fica aí no lugar Que a gente vai orar por você Se vocês puderem vir aqui na frente Aqui ó Junto com a Juliana Vem pra cá Juliana Isso Vocês puderem vir aqui Pega o pão Pega o cálice Aí o que você vai fazer? Você vai se aproximar de alguém Que Não está com o cálice E não está com o pão Anderson e Silvia Essa é a última Em janeiro Em janeiro Vocês vão desfrutar A alegria De participar do pão E do cálice Que dia 20 Chegou o dia do batismo Todos vocês que estão aqui à frente A decisão A decisão de vocês Por Jesus É a primeira vez A primeira vez que você está tomando essa decisão Se é Eu quero que ele tenha a sua mão Se é a primeira vez Ele é bem alto Se é a primeira vez Aleluia Então, olha só Está todo mundo aí Com alguém do lado Para orar? Irmão, vocês que são da igreja Se tiver alguém Sozinho Sem o cálice Eu quero que você saia do seu lugar Desfaça a sua dúvida Se é com a gente da igreja E vá em direção Para o seu rarinho Pede licença Desfaz o casal Desfaz o casal Momentaneamente Tem alguém sozinho? Tem alguém sozinho? Ninguém fica sozinho Por quê? Porque Jesus gosta Que a gente viva em comunhão Amém Por isso que Por isso que ele nos fez Um em Cristo Você sabia? Nós somos um em Cristo Amém Tanto que ele gosta em comunhão Ele gosta tanto em comunhão Que ele decidiu Celebrar a unidade entre nós Nós somos um A gente não é um saco de batata Jumbo Nós somos Aquecidos Fomos amassados Fomos descascados E hoje nós somos um purê Amém Nós vamos orar a realidade Do que Jesus quer Nos relembrar Nascer Nós vamos orar Agradecendo a Deus Para o perdão dos nossos pecados Nós vamos orar Nós vamos orar Rendendo graças a ele Uma gratidão Subtida de nós Pelo que ele tem feito por nós Nós vamos orar Declarando que nós vamos ter Muitos filhos espirituais Na obra geracional E nós vamos declarar Que o poder Da mensagem Da cruz Nos leva Todos os dias A negarmos A nós mesmos E fazermos A vontade Daquele que por nós Morreu Riscos e torneios Amém Você lembra De tudo isso? Amém Se você não lembrar Não tem problema O Espírito de Deus Vai te conduzir Amém Você vai fazer essa oração Com quem está do seu lado Amém Põe o ouvido Perto Põe a sua boca Perto o ouvido dele Não grita Mas fala De tal maneira Que ele ouça A sua oração Agradeço Mende ações de graças Amém Mende ações de graças Obrigado Jesus A gratidão Subtida Da gente O que o Senhor fez Com mim O que o Senhor É com Deus Ou o Senhor Ourno É com Deus A gratidão Que ele ouça O coração Que ele ouça E o覺 O Senhor 2 Amém Lore, a Unicada é tudo isso, faz parte de uma obra geracional. O Cristo que me mostrou essa história, vai contar a história dessa geração, e da geração que vem com Deus. O Cristo que me mostrou essa história, vai contar a história dessa geração. A sua vontade agora, a sua vontade, vai trabalhar no marco de janeiro. O Cristo que me mostrou essa história, vai contar a história dessa geração. O Cristo que me mostrou isso, vai contar a história dessa geração. O Cristo que me mostrou essa geração. O Cristo que me mostrou essa geração. Antes de você comer um pão Beber um cálice Você vai agradecer pela vida Dessas onze pessoas que vieram aqui pra frente Quatro delas estão tomando a decisão Por Deus pela primeira vez Elas foram arrebatadas violentamente Violentamente, furiosamente Pelo amor de Deus e Cristo Jesus Mas as outras também As outras um dia experimentaram Deixaram o coração sendo contaminado Mas hoje explodiu dentro deles A ação de graças Pelo que Jesus fez por eles Você vai agradecer por eles Você vai declarar que eles vão permanecer firmes na fé Você pode fazer essa oração por eles? Sim, Deus Nós glorificamos o teu nome Bendizemos ao Senhor Vendemos ações de graças ao Senhor Pelas coisas poderosas que foram anunciadas no nosso coração nessa noite Agradecemos ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados Todos eles, todas eles Agradecemos ao Senhor pelo poder da mensagem da cruz que nos atingiu Agradecemos ao Senhor por que a nossa geração será sacudida pela realidade da salvação em Cristo Jesus que nos atingiu Vendemos ações de graças ao Senhor pela vida desses nossos irmãos e irmãs Estavam perdidos, escravizados, prisioneiros Mas hoje são livres pelo nome de Jesus O sangue da nova aliança derramado sobre a vida deles E hoje o Senhor não olha mais os seus pecados O Senhor olha o preço O preço do sangue que foi pago para perdão desses pecados Queremos agradecer, meu Deus Porque eles permanecerão firmes na fé Eles santarão o Senhor em santidade e em consagração E eles viverão os seus dias como mais do que vencedores em Cristo Jesus Essa é a nossa oração em nome de Jesus Eu quero te convidar a pegar o corpo de Cristo Moído por você Moído por você Totalmente espacelado por você É o que vai ser Toma o corpo de Cristo como alimento para a sua vida Em nome de Jesus Esse é o sangue de Cristo Meu Deus É o sangue de Cristo O sangue da nova aliança Aliança baseada na graça Na qual tomamos posse pela fé Esse é o sangue que foi derramado por mim e por você na cruz É o sangue que nos fortalece Que nos purifica É o sangue que nos torna um em Cristo Jesus Quero te convidar a tomar o sangue de Cristo Você que tem a sua criança lá no Domingo Kids Por favor Vá lá E dê a sua criança pra cá Você que está aqui Você que está aqui Eu quero ser Eu quero estar com você agora Amor e graça Que nos confira A sua presença Nos alcançando Eu furo 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 É tão profundo, tão imenso e cobre-nos É orgulhoso, poderoso e abraça-nos Só Ele pode devolver a vida aos corações É tão profundo, tão imenso e cobre-nos É orgulhoso, poderoso e abraça-nos Só Ele pode devolver a vida aos corações É tão profundo, tão imenso e cobre-nos É orgulhoso, poderoso e abraça-nos Só Ele pode devolver a vida aos corações É tão profundo, tão imenso e cobre-nos É orgulhoso, poderoso e abraça-nos Só Ele pode devolver a vida aos corações É tão profundo, tão imenso e cobre-nos É orgulhoso, poderoso e abraça-nos Só Ele pode devolver a vida aos corações Senhor, nós queremos agradecer pelo que vivemos aqui Pelo que as crianças puderam viver também no domingo 15 Agradecemos ao Senhor pelo operado O Senhor tem o Senhor Almirante da Tandaré, em Piraguara Onde as igrejas em Manoel também se reuniram Agradecemos ao Senhor pelo operado O Senhor lá em Lusaca, onde os nossos missionários estão Obrigado por ver tudo Agradecemos ao Senhor pelo pastor Anaco Aurélio O Senhor por convívio com os irmãos lá naquelas terras africanas Queremos agradecer ao Senhor Porque nas igrejas do Senhor Jesus Cristo Espalhadas em toda a face da terra Neste domingo o Senhor o operou de forma boa e boa Nós olhamos para frente, Senhor Olhamos para frente com a mesma expectativa que os discípulos olharam Está escrito que eles cantaram o hino E eles foram em direção, Senhor, ao mundo das viveiras Senhor, nós estamos saindo daqui depois de cantarmos o hino E nós vamos, Senhor, viver a vontade do Senhor Talvez amanhã seja um dia, Senhor, de muita aprovação, de muita pressão Mas nós continuaremos rendendo graças ao Senhor Seremos 1.200 em dia 30, Senhor, de abril de 2015 Queremos um batismo poderoso, Senhor Queremos as 8 horas de adoração, de louvor, de entrega, de consagração Teremos, Senhor, coisas grandiosas para viver adiante de nós Em todas elas queremos dizer Viveremos para o Senhor todos os dias da nossa vida Senhor, tu selaste esses que tomaram essa decisão, Senhor De voltar para casa, ou de, Senhor, ter uma nova família em Cristo Jesus O Senhor os selou e o segura de fortalecê-los, assim como a todos nós Nós oramos agradecidos ao Senhor E rendemos com orações de graças ao Senhor Como a sapa de palmas A sapa de palmas O Senhor os selou e o segura de Deus A sapa de palmas Que falam isso Que foto Ah, você que trocou de pulseira Que chegou na via da igreja Não tem a sua foto lá Você que chegou na via da igreja Não tem a sua foto lá Aí você vai tirar foto hoje Com quem, Ricardo? Com você? Então fica aqui, mano Nossos irmãos se perdem Você entendeu? Não tem a sua foto lá 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 Obrigado. 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 Obrigado.